Evangelho de Mateus, capítulo 5 Evangelho de Mateus, capítulo 5 Versículo 10 Como é a última bem-aventurança da nossa série Que sabe, fosse importante lermos todas as bem-aventuranças Seria um bom exercício, vamos fazer isso então Evangelho de Mateus, capítulo 5, vamos começar a partir do verso 1 Ainda que já antecipei que vamos tratar dos versos 10 a 12, hoje Diz assim a Bíblia, vamos fazer a leitura conjuntamente É a palavra de Deus, leiamos Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte E, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos E ele passou a ensiná-los, dizendo Bem-aventurados os humildes de espírito Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram Porque serão consolados Bem-aventurados os mansos Porque herdarão a terra Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Porque serão fartos Bem-aventurados os misericordiosos Porque alcançarão misericórdia Bem-aventurados os limpos de coração Porque verão a Deus Bem-aventurados os pacificadores Porque serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois quando, por minha causa Vos injuriarem e vos perseguirem E mentindo, disserem todo o mal contra vós Regozijai-vos e exultai Porque é grande o vosso galardão nos céus Pois assim perseguiram aos profetas Que viveram antes de vós Amém Há um preço a pagar quando se vive no reino de Deus E há um prêmio a receber quando se ouve a Deus Esta proposição é marcante no sermão da montanha E introdutoriamente tão clara Nas bem-aventuranças Aqui encontramos uma estrutura Precisa Coordenada Onde cada parte Com seu objetivo Está correlacionado E perfeitamente harmonizado com o todo Essas marcas encontradas aqui Como Ditas Privilegiosas Bem-aventuradas Definem Um tipo de gente Um tipo de cidadania Define Os que foram reconciliados com Deus Os que foram feitos participantes do reino de Deus Porque eles são Participantes do reino de Deus São bem-aventurados E hoje chegamos à última bem-aventurança Na qual Jesus enfatiza que o compromisso Com ele Com o reino de Deus Traz implicações severas Duras No caso específico A perseguição Portanto Para fins didáticos Vamos considerar a seguinte proposição temática Nesta noite Cidadãos Dos céus Nas suas lutas Na terra Você pode repetir comigo isto? Cidadãos dos céus Nas suas lutas Na terra Cidadãos Dos céus Nas suas lutas Na terra Em primeiro lugar São honrados São honrados Com as implicações Da fidelidade a Deus São honrados Com as implicações Da fidelidade a Deus Bem-aventurados Bem-aventurados Os perseguidos Por causa da justiça Bem-aventurados Sois vós Quando por minha causa Vos injuriarem E mentindo Disserem todo mal contra vós Mas se observa aqui Um contraste Do que o contexto E a situação demanda O que a situação De injúria Mentira Calúnia Perseguição Demanda Demanda Fuga Não é? Medo Renúncia Da confissão Como o nosso irmão Seminário estourou Os nossos irmãos Paquistaneses Têm Entre aspas Razões Humanas Teriam razões Humanas Para Para declinar Se considerassem As suas próprias forças Mas Contrastando Com as demandas De um contexto De perseguição Nós encontramos Bem-aventurados Felizes Felizes Os perseguidos Como é que Como é possível Entender isto Como é que isso se dá Quando entendemos Que esta perseguição Por causa da justiça Então ela não se dá Por conta de uma incompetência Uma irresponsabilidade Nossa De Algum Alguma discrepância moral O cometimento De algum crime Alguma Não Ela se dá Essa perseguição Se dá Por causa da justiça De Deus Porque esta perseguição Aqui É uma reação Das trevas Ao reino Da luz E a reação Imediata Das trevas Ao avanço Do reino Da luz É A oposição Severa O cidadão Do reino De Deus É odiado Pelo outro Reino O próprio Jesus declarou Que seus discípulos Seriam enviados Como ovelhas Para o meio De lobos E ele diz Mais ainda Nesse capítulo 10 De João Verso 22 Se não me falha Memória Que assim como O odiaram Assim como o mundo O odiou Também Odiaria Os seus discípulos Palavra forte Odiar E a pergunta É inevitável Como pode Alguém Que não se enxerga Melhor que os outros Nem melhor Que Deus Não é arrogante Por isso é pobre O espírito Como pode Alguém Que não é rebelde Mas é submisso A Deus Ele é manso Como pode Alguém Que é solidário Aos outros Ele é misericordioso Como pode Alguém Que sempre Deseja A vontade de Deus A realização Da vontade de Deus Ele tem fome E sede de justiça Como pode Alguém Que sempre Responde De maneira Pacificadora Alguém Que se enxerga Necessitado De Deus Ele é limpo De coração Como pode Alguém Que Não procura Conflitos Mas vem Com um agente De estabelecimento Da paz Ele é pacificador E como Pode Alguém Assim Com essas Marcas Indeléveis Ser odiado Por alguém Como é que Alguém Pode Alguém Que levanta A bandeira Do amor Recebeu Em si A fonte Do amor Da paz Foi reconciliado Com Deus E chamado Para ser agente Proclamador De reconciliação Com Deus Aos outros Como pode Alguém Assim Ser abominado Odiado Perseguido Implacavelmente Como pode Minha mãe Perguntaria Assim Tem cabimento Tem sentido Uma coisa Dessa Pois é Pois é A resposta É uma só E é o próprio Jesus Que a Deixou Claríssima João 15 18 Se o mundo Vos odeia Sabei Que primeiro Do que A vós Outros Me odiou A mim 19 Se vós Fosseis Do mundo O mundo O mundo Amaria O que era Seu Como todavia Vós Não sois Do mundo Pelo contrário Dele Vos escolhi Por isso O mundo Vos odeia Lembrai-vos Da palavra Que eu Vos disse Não é O servo Maior Do que O seu Senhor Se me Perseguiram A mim Também Perseguirão A vós Outros Se guardaram A minha Palavra Também Guardarão A vossa Tudo isto Porém Farão Por causa Do meu Nome Por quanto Não conhecem Aquele Que me Enviou Quem Me odeia Também Odeia Meu pai Os cidadãos Do reino De Deus São perseguidos Por causa Do seu Rei Jesus Cristo Foram Feitos Seus Súditos Passaram A viver Pela Obediência Pelo Agradar Ao rei Em um Estilo De vida Que choca O mundo Que choca O sistema Sem Deus Em um Estilo De vida Que provoca Aqueles Que são Rebeldes Contra Deus E quando Eu e você Começamos A viver Desse Jeito Porque Fomos Feitos Cidadãos Do reino Dos céus E é Necessariamente Essa maneira De viver De quem É genuíno Cidadão Quando Vivemos E cumprimos Esses Princípios Ordenados Pelo senhor Nós Vamos Encontrar-nos Em um processo De sofrimento Rejeição E perseguição Esse é o caminho Da justiça Verso 10 Por causa Da justiça E aí Você quer Continuar no barco Ainda Você quer Continuar No caminho Você vai Sofrer Vai ser Solapado Perseguido Atacado Injuriado Você está Consciente Das implicações A construção Do verbo Grego Aqui no texto Bem-aventurados Os perseguidos Aqui o verbo Perseguir Está de uma forma Que mostra Tanto movimento Do que já Aconteceu No passado E continua Acontecer Na atualidade Então A perseguição Era Um assunto Que já Havia Acontecido Lá atrás E continuava Acontecer No presente No então Da escrita No então Do contexto E para nós Continua acontecendo Algo do passado Que continua Acontecendo Hoje Por isso A expressão Aqui No final Do verso 12 Pois assim Perseguiram Os profetas Que viveram Antes de vós Para nos dizer Que esse Não é um assunto Novo Jesus não estava Falando de um assunto Novo Para os discípulos Mas falar Desse assunto Nos traz Um frio Na barriga E a gente É mais inclinado A se esquecer Dele Por isso Jesus termina Essa série Das bem-aventuranças Lembrando Do preço De segui-lo Ademais A voz Grega Passiva Para Perseguir Perseguidos Também Sinaliza Um entendimento Muito agudo Aqui De permissão Poderíamos traduzir Da seguinte maneira Bem-aventurados São aqueles Que se permitem Ser perseguidos Como uma atitude Constante Em que o crente Está constantemente Disposto A aceitar A perseguição Porque ele Toma Essa perseguição Como privilégio O privilégio De sofrer As implicações De ser discípulos Do rei Jesus Bem-aventurados Aqueles que se permitem Sofrer Por causa De mim Por minha causa Por causa da justiça Por causa do meu pai As implicações Da obra De pertencimento Do reino de Deus Isso é tão forte Que o verso 12 Jesus diz Qual deveria ser A resposta Desses que se permitem Eles não fogem Eles não declinam Eles não se acovardam A resposta Versículo 2 É Eles se regozijam Regozijai-vos Está no imperativo Regozijai-vos Uma ordem E alegrai-vos Quando por minha causa Vocês forem Objeto De ataque Perseguição Calúnia Se alegrem Porque é um privilégio Sofrer por minha causa Felizes sois Pois tendes sido E continuais A estar dispostos A ser desperseguidos Essa não seria Uma possível tradução Lembra do que Jesus Disse em Lucas Capítulo 9 Versículos 23 e 24 Se alguém Quer vir após mim A si mesmo Se negue Dia a dia Tome a sua cruz E siga-me Pois quem quiser Salvar a sua vida Perdê-la-á E quem perder a vida Por minha causa Esse a salvará Depois Devorados Devorados por leões Queimados em patíbulos Envolvidos com betume E incendiados Para serem usados Como tochas Vivas em jardins Cobertos com peles De animais selvagens Lançados para Feras famintas Para serem Despedaçados Esquartejados Injustamente presos Cruelmente Separados Dos seus familiares Filhos Que nunca mais Viram seus pais Tudo por causa Do testemunho Da fé em Jesus O sangue Desses irmãos Gritam Ou grita Por causa De um estilo De vida Imitação E obediência A Cristo Quando eu escuto O grito Do sangue Desses irmãos Eu fico Com vergonha De mim Um cristão Escreveu Esse testemunho Sobre um mártir Cristão Das catacumbas Escute isso Um cristão Anônimo Escreveu assim Nasci débil Não tendo nada Um pobre escravo Na miséria Podia guardar O ciúme De César Aos filhos De Deus Que haviam recebido A graça Por tão grande preço Portanto Com as feras Do circo Me enfrentei Duas vezes E outras três Suas leis cruéis Sobre meus filhos Foram impostas Finalmente Liberdade Obtive Ainda que tentassem Me queimar vivo Então Uma mão Desceu E sacou Minha alma Das chamas E conduziu-me A presença De Cristo E sua glória Meu irmão Sérgio Escreveu Na parede Esse testemunho E quanto a mim Nunca esquecerei Atualmente Muitos cristãos São perseguidos No mundo Em razão Da sua fé Em Jesus Estima-se Que 260 milhões De cristãos São perseguidos No mundo A quem entenda Que o termo Perseguição É aplicado Estritamente Ao contexto De cerceamento Dos direitos De liberdade Religiosa Garantidos Ou quando Há conversão Ao cristianismo E esta conversão É proibida Por algum governo Algum grupo extremista Além disso Também pode se dar No sentido estrito A palavra Perseguição Quando cristãos São forçados A deixar Suas casas Seus empregos Por meio Da violência Que pode Alcançá-los Podem ser Agredidos Fisicamente Mortos Por causa Da fé Presos Interrogados Por diversas Vezes Torturados Por se recusarem A negar Jesus Então a palavra Perseguição A quem entenda Que ela É usada Nesses contextos Nesses contextos De fato Essa é uma definição Justa Não seria Justa Dizer Que alguma coisa Que passamos Aqui nesse país Seja perseguição No nível Dos nossos irmãos Mundo afora Uma definição Justa Mas sem Desconsiderar Outros braços Que deságuam No mesmo rio Ou seja O rio da fé Em Cristo Jesus Que provoca Reações Oposição Recusa da amizade Morte Torturas Ainda que Na nossa Realidade brasileira Não chegamos Ainda Na realidade De perseguição Estritamente falando Como ocorre Com os nossos irmãos Espalhados pelo mundo O nosso testemunho Como seguidores De Cristo Mesmo aqui no Brasil Com a liberdade Que temos Não será Isento De repalhações Os ambarias Pelo sistema Que se opõe A Deus Vão atacar Os nossos Filhos Vão querer Doutrinar Os nossos filhos Arrebanhá-los Para si Vão nos atacar Nós vamos perder Amigos Quem sabe O emprego Isso já está acontecendo Tá Desde De dentro De casa No trabalho Até Nos posicionamentos Em submissão A palavra de Deus Fora Encontramos Nos encontraremos Oposição É assim mesmo Porque o sistema Sem Deus Se opõe A verdade Porque a luz Confronta as trevas Confronta o pecado Confronta o pecador Se agiram Se agiram assim Com o mestre Nosso mestre Jesus Nosso redentor A ponto de o crucificarem Em um julgamento Viciado E injusto O que acontecerá Conosco Seus discípulos Estas implicações Estas implicações Tão severas Não podem Nos atemorizar A ponto De fazer-nos Titubear Em nossa lealdade Devamos receber Como diz a palavra Com alegria E exultação Porque é sinal De que vivemos Como cidadãos Dos céus As batalhas Na terra Regozijai-vos E alegrai-vos Um homem Foi a Tertuliano de Cartago Pai da igreja Apologeta cristão Com um problema Para ser resolvido E tinha a ver com Ser justo E tomar prejuízo E ser injusto E contornar o prejuízo Ele foi a Tertuliano Com a pergunta O que posso fazer? Tenho que viver? Aí Tertuliano Perguntou Você está seguro? Se tivesse que escolher Entre a lealdade E a vida Um verdadeiro cristão Não colocaria em dúvida Escolher a lealdade Respondeu Tertuliano Berkoff Escreveu Embora o cristão Seja suficientemente Realista Para reconhecer A presença do mal No mundo E a presença Do pecado No coração dos homens Ele é ainda Basicamente Alguém Que acima de tudo Vislumbra o positivo Ele crê Que Deus está No trono Que Deus está Desenvolvendo Seus propósitos Na história Assim como O cristão Deve crer Firmemente Que todas as coisas Cooperam Conjuntamente Para o bem Em sua vida Apesar das aparências Em contrário Assim Também Ele deve crer Que a história Está se dirigindo Para o alvo Estabelecido por Deus Mesmo que eventos Mundiais Frequentemente Pareçam Contrariar Esta vontade Como a perseguição Dos santos Por exemplo Cidadãos Dos céus Na realidade Da luta Na terra São honrados Com as implicações Da fidelidade A Deus Em segundo lugar São recompensados São recompensados Com o reino Com o reino Que nunca Terminará São recompensados Com o reino Que nunca Terminará Bem-aventurados Bem-aventurados Os perseguidos Por causa Da justiça Por quê? Por quê? Deles E não De outros Deles É o reino Dos céus É familiar Essa expressão Para você Na bem-aventurança Você já escutou Essa promessa Em outro lugar Aqui no capítulo 5 Onde? Onde pastor? Na primeira Bem-aventurança O que diz A primeira Bem-aventurança? Bem-aventurados Os humildes De espírito Por quê? Deles É o reino Dos céus Jesus não repete Nada sem propósito Tá? Sem propósito Tudo que Jesus Acentua e repete É com propósito Por que Que ele repete Esta promessa? Fiquei arrepiado Porque o senhor Tem recompensa Aos seus Perseguidos Aqueles que são Perseguidos Por causa Do seu amor O senhor Tem dádiva Para conceder Para aquele Que sofre Por amor A ele Os crentes Do antigo Testamento Aguardavam A vinda Do reino Dos céus Há uma outra Expressão Sinônima Para o reino Dos céus Aqui mesmo No evangelho De Mateus A expressão Reino de Deus Reino de Deus Reino dos céus São expressões Sinônimas Os nossos irmãos Do antigo testamento Esperavam a vinda Do reino De Deus A mensagem A mensagem A mensagem Trazida por João Batista Era Arrependei-vos Porque está próximo O reino Dos céus Mateus capítulo 3 Versículo 2 Jesus 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 Chegara Estava inaugurado O reino De Deus Predito Pelos profetas Do antigo testamento Anunciada Por João Batista Se João Se João Dissera Que o reino Estava para vir Na pessoa Daquele Que haveria De vir Jesus Jesus Disse Que o tempo Predito Pelos profetas Agora estava Cumprido Ele Era A manifestação Do reino De Deus O reino De Deus É chegado Disse Jesus E onde ele está Alguém poderia Perguntar Aqui Eu sou O reino De Deus Lembremos-nos Que Mateus Escreveu Seu evangelho Para os destinatários Primeiros Judeus Que Aguardavam O cumprimento Das promessas Feitas Pelo Senhor Deus Revelado No antigo testamento De que o Messias Viria como Redentor Do seu povo E aí Vem Jesus E diz Que ele é A personificação Do reino De Deus Que tinha que ser Crido e buscado Reino De Deus Reino Dos céus É a evocação Do caráter E ser De Deus O pai De Jesus Cristo Destacando O lugar Onde Deus Revela Sua glória E perfeição Céus Percebam O contraste Agora E vibrem Comigo Mesmo Que o mundo Tire tudo De vocês Mesmo Que matem Suas esposas Matem Seus maridos Que retirem A liberdade De vocês Mesmo Que os lobos Queiram Devorá-los Mesmo Que vocês Não possuam Nada nessa Terra Não deixem Nenhuma Herança Material Ninguém Ninguém Nunca Conseguirá Tirar A herança Eterna Que Meu Pai Prometeu A vocês Ninguém Poderá Tirar O que Eu dei A vocês Nem a Experiência Da fogueira Do julgamento Da mentira Poderá Arrancar De vocês O reino Que eu dou Quem poderá Arrancar Dos cidadãos Do reino De Deus O privilégio De estar Debaixo Do governo De Deus Do cuidado Da glória Do rei eterno Bençãos Que são Desfrutadas Agora E serão Plenamente Desfrutadas Naquele Grande dia Ninguém Pode tirar Isto Dos santos Nada Em ninguém Entendemos Agora Por que Que os irmãos No passado Iam para a Fogueira Para serem Queimados Vivos Cantando Louvores A Deus Entendemos Agora Por que Que muitos Deles Ficavam Frustrados Quando Eram Liberados Das prisões Porque Eles Queriam Morrer Por amor A Jesus Creio Que passa Por aí O fato De Encontrarmos Duas Bem-aventuranças Para esse Elemento Perseguição Você se Deu Para todas As outras Características Marcas Há uma Bem-aventurança Bem-aventurados Os pobres De espírito Bem-aventurados Os Os que choram Bem-aventurados Os mansos Bem-aventurados Os que tem Fome e sede De justiça Bem-aventurados Os misericordiosos Bem-aventurados Os limpos De coração Bem-aventurados Os pacificadores Mas para os perseguidos Há duas Bem-aventuranças Sabe por quê? Meu entendimento É que Misteriosamente O Senhor Tem bênção Dobrada Para quem Sofre por causa Do Seu nome É um mistério Isto Alguém que está Disposto A perder tudo Por Ele Tem bênção Dobrada É por isso Que os nossos Irmãos Na atualidade E conhecemos Inúmeros Testemunhos Tem o coração Pacificado Quando estão No corredor Da ameaça E das sentenças Humanas Injustas Há poucos Nossos queridos Irmãos Milhares Deles Que morreram No Afeganistão No anonimato Crianças Adolescentes Homens Mulheres Estão com o Senhor E são duas vezes São duas vezes Bem-aventurados A dupla Benção E provisão De Deus Para aqueles Que sofrem Perseguição Por causa Do Evangelho Misteriosamente Eles são revestidos De poder E perseverança Que o Rei Eterno Lhes concede É o seu Amparo Ele mesmo Se põe ao lado Ele poderia Livrá-los Por que ele Não os livra Da morte física É a mesma Pergunta Que alguém Pode fazer Quando tem um Crente Desenganado Pelos médicos Diz Por que Deus Não curou Por que ele Foi Porque para o crente Deus tem planos Que excedem Os nossos E os seus pensamentos São mais altos Do que os nossos E até a própria Morte física Do crente Coopera Para o bem Porque não existe Nada na face Dessa terra No mundo Visível Ou invisível Que Deus Que seja Impedimento De Deus Para a realização De bem Para a sua igreja Não há nada Maior Do que o propósito De Deus De fazer bem Para nós Até a perseguição Não pode impedir O propósito De Deus De fazer bem Para o seu povo O apóstolo Paulo Escreve Na segunda carta De Paulo a Timóteo Despedindo-se Olha a clareza Dele Sobre esse tema O Senhor Me livrará De toda obra Maligna E me levará A salvo Para o seu Reino Celestial A ele glória Pelos séculos Dos séculos Amém Meus irmãos Amados Façamos uso Bom uso A liberdade Que nós temos aqui Por enquanto Façamos bom uso Da condição física Que Deus nos deu A capacidade mental Use isto Para memorização Das escrituras A mente boa Use isto Para memorizar A palavra Estava lendo O testemunho De um senhor 75 anos E ficou Cinco meses Para memorizar João 316 Cinco meses Toda reunião Ele vinha e dizia Eu estou Memorizando João 316 Cinco meses Ele dizia Mas eu não vou desistir Ele esquecia Não vou desistir Não vou desistir E aquela perseverança Para memorizar João 316 Em cinco meses Concedeu Aquele irmão Uma misteriosa Abertura Da sua mente A ponto De depois Ele guardar Na sua mente Mais de dois mil Versículos Da Bíblia Cinco meses Para memorizar João 316 Depois Abriu o caminho E ele tinha Na mente Mais de dois mil Versículos 75 anos Use a condição Que Deus te deu Para o bem Para o serviço Da igreja Do corpo de Cristo Oh santo de Deus Nós temos tantas Demandas aqui No serviço Da igreja de Cristo Há tantos sonhos Santo meu irmão Há tantos sonhos Há tantos projetos Há tanto que fazer Há tantos campos Há tantos campos A serem Alcançados Iniciados Há tanto que fazer Precisamos de mãos E corações Bem-aventurados Diga Mas lembre-se Que a sua fidelidade De lealdade E lealdade a Cristo Por mais que tenha Repercussões negativas Na resposta Dos homens Ela tem a promessa Da dupla Bem-aventurança De algo que Ninguém pode tirar De nós Estar debaixo Do governo Estarmos Estarmos debaixo Do governo Carinhoso E perene De Deus O Senhor Da igreja Não faça Para receber Congratulações Das pessoas Não faça Para receber Elogios Das pessoas Não Vocês acham Que os irmãos Do Afeganistão Estão preocupados Com elogios Dos outros Os irmãos Paquistaneses Os irmãos Da Coreia do Norte Não podem nem Professar a fé Pública Não podem se reunir A Coreia do Norte Está em primeiro lugar Na lista Dos lugares Dos países Que perseguem Os cristãos No mundo Vocês acham Que eles estão Preocupados Em agradar Fazer Para os outros Não Todos Que quiserem Viver Piedosamente Em Cristo Jesus Serão Perseguidos Diz a Escritura Eu vou repetir A pergunta Que fiz Inicialmente Você quer Sair Dessa embarcação Porque Esta é a implicação Você quer Continuar Quero pastor Mas tem que Continuar Nesses requisitos Não dá Para titubear Estar lá E cá Há dois Reinos Você quer Continuar Posicione-se Então Como o rei Demanda Viva Como seguidor De Jesus Um dos grandes Prejuízos Da minha leitura Que nós temos No Brasil Com a igreja Evangélica Diz respeito As lealdades Não me parece Que a igreja Evangélica No Brasil Está ciente De quem Ela tem que ser Leal A quem Ela tem que ser Leal Por isso Se negociam Valores Compromissos Estou aqui Agora Ali Em outro Lugar A música De tocar Eu danço A quem Somos Leais Deus Nos abençoe Irmãos Nos leve A orar Pela igreja Perseguida No mundo Nos leve A orar Por um Despertamento No Brasil E nos Transforme Naquelas áreas Que nós estamos Confusos Andando Em outra Direção Deus acerte Nosso prumo Nossa marcha Nos abençoe Em nome De Jesus Vamos orar Sustenta A tua igreja Senhor Nós te pedimos Mais uma vez Se há Se há Se há No nosso Meio Pessoas Que perderam O Elan A paixão Pela tua Causa O brilho Nos olhos O interesse Porque foram Confundidas Pelo sistema Que se opõe Ao Senhor Ou Pelo seu próprio Coração Enganoso Que elas Sejam Agora Trazidas A lucidez Da fé Genuína Em nome De Jesus Recupere-as Transforme-as E dá A todos Nós Dá-nos Portanto Senhor Calor Calor no coração Pelo discipulado E disposição Para enfrentar Os desafios Da lealdade Ao Senhor Certos De que já Recebemos A promessa E a recompensa Teu servo Teu servo Teu servo Alenta Inspirado Pelo teu Espírito Ao escrever Romanos Capítulo 8 E ao Deixar Claro Que nada Pode nos Separar Do teu amor Nem a morte Nem a vida Nada Como isso Imensas 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 Que nós Nem imaginamos Não temos Nem condições De Elocubrar Isso está acontecendo Em diversas partes Do mundo Ó Deus Anima Os teus filhos Fortaleça-os Ó nós te pedimos Por eles Pelas crianças Pelos adultos Jovens Pelas irmãs Que conheceram A Cristo E foram expulsas De casa Abandonadas Pelos seus pais Outras Estão sendo forçadas A se casarem Com os humanos Na tentativa De De Sufocar A fé Que elas Professaram Ajude-as Ó Deus Ajude-as Rogamos-se Pelos refugiados São tantos Tenhas misericórdia Do teu povo Senhor Esse povo Peregrino E abençoa-nos Para que aproveitemos Todos os Benefícios Da liberdade Que temos Neste país Agora nós estamos Articulando Flexibilizando As ações Presenciais Na igreja Que o teu povo Com o coração Queimando De prazer Pela comunhão Dos santos Em honra ao Senhor Comece a voltar Comece a se interessar Mais A se envolver Mais E melhor Em nome Em nome De Jesus Esse Amigo Amiga Que acabou De ouvir Essa mensagem Dura Mensagem Para quem Estava Incomodado No coração Acerca De acertar A sua vida Contigo E ouve Agora Que se ele Fizer isto Se ela Fizer isto Vai enfrentar Implicações Severas Que mergulhe Nas bem Nas bem Aventuranças E entenda Que A melhor Recompensa Que nos dá Não são os homens Mas o Senhor Alcance-os Com o Evangelho Transformador Em nome De Jesus E que possam Se unir a nós Para essa Grande marcha Triunfal Da igreja militante Nesse mundo Em nome De Jesus Amém Nós vamos Celebrar a ceia E agora É razão É razão De todos Os nossos Movimentos A entrega Do Senhor Jesus Por nós Certeza Da sua Presença Por ele Que nós Enfrentamos As perseguições Perguntaram Uma vez Ao irmão André Chamado De contrabandista De Deus Muito conhecido Pioneiro O responsável Pelo ministério Portas abertas Perguntaram Para ele Se Existiam Portas Fechadas Em algum Lugar Do mundo Para quem Quisesse Testemunhar De Jesus Aí ele Respondeu Mostre-me Uma porta Fechada E eu Lhe mostrarei Como entrar Por ela O que eu Não garanto É o modo De sair Dela É isso É isso Mesmo Sigamos Sigamos Irmãos Firmes Naquele Que Nos abençoa Ricamente E se entregou Por nós E aqui está Santa C Expressando isto Vamos celebrar Nossos irmãos Presbíteros Por favor Venham à frente Para uma ajuda No serviço Vem como Reverendo Adi Vem como Um diácono Escalado Para este momento Vem aqui à frente Para o serviço Da igreja